Os dias são mais belos quando me divirto com ela sempre. E tudo o que ela faz, uso como inspiração. Cada olhar pra mim é como se eu estivesse nascido de novo. Mas o que ela não sabe, tudo o que ela sempre faz por mim, irei retribuir. Feliz Dia das Mães em todos os momentos da vida. Lapieza. Joias e acessórios.